Opa, bem-vindos ao segundo vídeo da série Mestre em Evitar Lesões. No vídeo de hoje eu vou falar sobre as lesões mais comuns, as três principais tipos de lesões mais comuns nas academias. Eu trabalhei 10 anos em uma academia tradicional e também rodava as academias da região como personal trainer. E a maioria dos clientes que abandonavam as academias se queixavam de dores ou algum tipo de lesão. O que é uma dor do que é uma lesão? Uma dor que ainda não se tornou uma lesão, mas se você não tomar cuidado ela pode progredir para virar uma lesão. E por que é importante a gente saber disso? No último vídeo eu comentei e vou comentar novamente o personal trainer. Que não souber evitar lesões no seu treinamento, ele vai perder muito dinheiro. Por que? Cada lesão é um aluno parado. Um aluno parado por um tempo, um mês, dois meses, três meses, seis meses, menos dinheiro no nosso bolso. Menos dinheiro no nosso bolso a gente vai ter que ficar correndo cada vez mais atrás de clientes. Então é muito importante você personal trainer saber evitar lesões nos seus alunos e nos alunos da academia, da aula em grupo que você participa, ok? Uma das principais lesões que as pessoas reclamam são lesões na região dos joelhos. Ok? Condromalácia patelar, tendinite patelar, lesão no menisco, lesão nos ligamentos são as principais queixas nas academias. Condromalácia patelar é a campeã. Muitas mulheres, principalmente mulheres, apresentam essa condromalácia patelar. Por que? Por causa da abertura que acontece no quadril, isso desalinha o joelho. E se ela não fizer um fortalecimento desde cedo, vai acontecer de um dia começar a ter um desgaste maior na patela. E o que você pode fazer para evitar lesões? Se a pessoa tem grau 1, grau 2, até o grau 3, você consegue fazer muito fortalecimento, muito alongamento, muita mobilidade nas articulações, para você deixar as articulações livres, para poder diminuir as dores no joelho dos seus clientes e dos clientes da academia. Outra lesão, e eu acho essa lesão até mais grave, são as lesões nos ombros. Por que? Porque a articulação do ombro envolve 3 articulações. Glenumeral, acromiclavicular e escapular. Então, 3 articulações são... Se tem uma lesão que envolve 1 ou 2, ou até mesmo as 3 articulações, é muito difícil de recuperar. Porém, o que eu mais observo, antes de acontecer a lesão, a pessoa tem muita tensão muscular. Então, o que você vai fazer? Muita automassagem na pessoa, muita massagem, muita soltura miofacial, para ajudar essa pessoa a diminuir essas lesões nos ombros, antes que se torne uma lesão crônica e seja passível até de cirurgia. Lesões na coluna. Dessas lesões na coluna, porque a pessoa fica muito tempo sentada. muito tempo sentada, vai fazer alguma atividade em outro plano, falta força muscular, falta força de tendões, ligamento e acaba sobrecarregando a coluna desse aluno. Então, as principais causas, tá? Então, as lesões, elas são os efeitos. Um efeito e tem uma causa, tem uma coisa que está causando muito. As três principais causas são as tensões musculares, tá? Postura inadequada e baixa mobilidade. Baixa mobilidade é campeã. O que eu vejo hoje em dia mais é muito encurtamento muscular, as pessoas vêm com muito encurtamento muscular e com baixa mobilidade. Então, qual que é a dica? Trabalhar muito a mobilidade para deixar as articulações mais livres, para ter um grau de amplitude maior e ter menos lesões musculares. No próximo vídeo, eu vou falar muito mais como você pode evitar essas lesões. Então, não perca. Um grande abraço.